Olá! Olá, galera! Vem trazer pra vocês mais um unboxing, unboxing barra review aí do canal, e hoje com Odisseia dos Lords Dragões, um livro de aventuras, né? Na verdade é um cenário campanha aqui, não é oficial do D&D, né? Mas ele foi feito pra ser jogado no sistema 5e. Obviamente, né? Isso não impede você de adaptar a aventura pra qual sistema você achar melhor, né? Antes de mais nada, já vou pedir aí pra você deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos, compartilha com aquele seu amigo que vai narrar essa aventura pra você, tá? Uma vez que ele receber esse vídeo, ele tá obrigado a narrar o sistema aí pra vocês. O livro tá muito bonito, é capa dura, comprei ele na promoção da Amazon que rolou aí. Se você não tava sabendo das promoções de RPG, me segue lá no Instagram, arrobaoblitae18, lá eu levo, além de muito conteúdo pra vocês, também sempre comento sobre as promoções, e eu comentei sobre isso daqui, inclusive fiz unboxing lá no Instagram primeiro com a galera, tá? É um livro muito bonito. Como eu falei, né, ele é um livro aí de um cenário aventura, então ele vai, é um cenário de Odisseia, que vai remeter aos nossos aventureiros lá pra Grécia Antiga, tá? Eles lançaram também, ó, esse Guia do Jogador, ele tá disponível de forma gratuita lá no site da Galápagos. O Guia do Jogador, ele tem bastante coisa que existe aqui no livro físico, com exceção da história, obviamente, que é todo o material necessário pros seus jogadores montarem os personagens. Então, essa parte resumida aqui existe no Guia do Jogador, né, contando sobre a história do mundo, desse mundo fictício aqui chamado de Tilea, ou Tília, não sei como é que se pronuncia exatamente, mas é baseado completamente na mitologia grega, tá? Você vai ver muitas proximidades com os mitos gregos, o que é bem, é bem legal. A ideia, inclusive, do material, olha aqui, a gente tem o mapa-mundo, a ideia, inclusive, do material é simular, né, heróis da mitologia grega. Então, o seu personagem, ele já começa, de certa forma, conhecido ali pela população local, e ele vai, né, realizando os trabalhos, quem lembra lá do Hércules, que realizou, né, os 12 trabalhos de Hércules e tal, eles vão se tornando, aos poucos, semi-deuses, né, e talvez até aí no final com a possibilidade de subirem ao Olímpio. O livro, ele vem aí, né, com 12 capítulos, ó, envolvendo a história principal, um primeiro capítulo aqui de introdução que é pra contextualizar você no mundo, e o restante que eu queria mostrar aqui pra vocês, que está relacionado às novas raças jogáveis, né, que ele expande o mundo, e também as novas opções de classes, né, ele traz aí, refletindo, né, as principais classes do D&D, só que de um jeito diferente pra galera jogar nos mitos gregos, tá? Eu, particularmente, achei bem legal, ele traz essa questão das sendas épicas, que são, eram pra ser estilo BG do personagem, e ajuda, né, os seus jogadores a se posicionarem ali na história. Então, ó, aqui vocês podem ver já um pouco melhor, depois, tudo isso aqui é conteúdo de história, olha só, é bastante coisa mesmo, e dos 12 capítulos da aventura, e aí aqui atrás ele traz as opções, né, as inovações pro jogo. Então, raças jogáveis, ó, temos o centauro, medusa, minotauro, ninfa, e aí todas essas espécies têm subespécies, tá? Tem o sátiro, com todas as características especiais aí de cada uma delas. Temos as sereias e itens, e aqui começam as subclasses, né, as classes e subclasses. Então, vem aqui a classe do Bárbaro, ó, e com um arquétipo novo, que é a trilha Hércula, e assim por diante, tá? Com todos eles fazem isso, ó. O bruxo tem as moíras como patrono, e aí traz toda uma linha nova pra classe diferente. Vocês podem ver, as ilustrações, né, também são muito bonitas. Olha, um novo druida, feiticeiro, o guardião, que inclusive é a imagem capa lá do guia do jogador, que eu comentei com vocês, e com isso ele enriquece bastante o cenário, né? Inclusive, eu recomendo que se vocês forem jogar, né, obviamente dêem preferência pra escolher essas opções aqui, ao invés de pegar as bases do livro, né, esse aqui é muito mais interessante. Tem várias magias novas, olha, incluindo aqui magias de todos os círculos, né? Bem interessante mesmo pra expandir. E você consegue encontrar esse conteúdo também no guia do jogador, já dá pra você jogar nesse sistema por lá. Aqui ele traz uma categoria de personagens importantes pra história, e logo depois ele traz uma categoria grande de monstros, né? Então ele também, ó, tem todo um bestiário aqui, novo, pra você utilizar nas suas campanhas, olha que legal. E, obviamente, esses monstros fazem parte da aventura ali que ele trouxe, tá? Como eu falei, né, ele foi feito originalmente pra ser jogado com D&D, mas, obviamente, nada impede que você utilize aí com outro sistema. Eu queria muito trazer esse conteúdo pro canal, é um livro muito interessante, né, e eu gosto muito de mitologia negra, mitologia negra não, mitologia grega, e eu acho que o cenário em si ficou bem legal, ficou bem condizente, né? O livro todo é muito bonito. A história, eu consegui dar uma olhada por cima, mas ele basicamente fala o seguinte, tá? Ele diz que nesse mundo aqui tem os titãs, assim como tem na mitologia grega, e esses titãs ameaçaram ali a humanidade, digamos assim, por um bom tempo, mas chegaram os lords dragões, né, que eram campeões de fora do mundo, que tinham montarias, grandes dragões como montarias, e aí eles salvaram o mundo, fizeram um acordo ali com os titãs com 500 anos, eu acredito que seja isso, 500 anos de paz pra humanidade daquela ilha. Só que agora os lords dragões já estão mortos, e o tratado de paz está acabando, né, esses 500 anos aí estão acabando. Então, os seus jogadores foram escolhidos pelos deuses pra serem os próximos campeões, os heróis, né, mitológicos, que vão salvar o mundo de Tileia, Tilia, não sei pronunciar. Mas é isso, tem bastante aventura, uma parte marinha também, então é bem interessante aí pros jogadores que gostam de se aventurar em barcos e coisas do tipo, muito interessante o conteúdo no geral, e eu quero ver, né, se eu consigo trazer no canal pelo menos alguns capítulos dessa aventura em si. Ela apresenta, de fato, combates, né, épicos, o livro é muito bonito, se eu pudesse, né, fazer alguma reclamação só, é que eu acho a página muito fina, tá? É um livro que você tem que ter cuidado, né, você não pode sair folheando rápido ele assim, porque tem chance dela rasgar, mas, ainda assim, a impressão é muito boa. Você pode ver que as linhas, né, não são visíveis do outro lado da folha, nem nada do tipo, então, quer dizer que a impressão é boa, né, e o acabamento do livro também é muito bom. Com a questão da tradução, né, não posso opinar ainda, porque eu não li o livro inteiro, mas, pelo que eu dei uma olhada por cima, eu não vi, né, não reparei em nenhum tipo de erro ortográfico ou frases sem sentido, né, coisas do tipo, tá? Um material muito bacana, é muito bonito de se ver, existem poucas coisas, né, eu comprei ele principalmente porque ele me deixou curioso. Eu, como eu falei, eu gosto muito de mitologia grega, e eu não achei praticamente nada de conteúdo sobre esse material aqui na internet, né, eu achei pouquíssima coisa, achei só um canal fazendo a campanha em si, e, infelizmente, pelo jeito, eles acabaram nem finalizando ali a campanha, e eu quero ver se eu trago algum dia aí pra vocês, né, uma campanha dessa reunir uma galera que gosta, né, que curte de mitologia, fica muito interessante pro grupo, né, porque ele faz, de fato, várias referências às histórias clássicas, então, tem a questão de você realizar os trabalhos, né, e coisas do tipo, ó. Aqui ele fala sobre os titãs que existem, né, em Tileia, que é justamente esses grandes inimigos aí que eu comentei, obviamente nem todos eles, né, são maldosos, aqui na tabelinha ele consegue explicar muito bem isso pra gente, ele explica exatamente a natureza, o alinhamento dessas criaturas, e, obviamente, né, você consegue perceber também pelo nome os que são maus ou não, né, muitos deles ali já tem uma denúncia no próprio nome, né, uma acusação ali que você pode e deve ficar esperto, tá. Então, muito interessante mesmo, eu quero muito trazer isso, o mapa também, olha, é muito bonito, ele começa, se eu não me engano, aqui, né, e aí os seus jogadores, eles vão se aventurando por todo o mapa, inclusive, né, passando pelo oceano em um determinado momento, por isso que existe essa premissa aí de naval, né, dentro, o que faz muito parte das histórias gregas também. Vocês podem ver aí que é um livro bem parrudo, né, eu não tinha visto nenhum unboxing dele em português, ah, isso aqui é bem legal de se mostrar também, olha, ele tem uma ficha, né, personalizada pra ele com as coisas aqui do jogo, ó, e a ficha é realmente muito, muito bonita, tá, você tem aqui todas as opções, ó, realmente uma obra de arte, né, infelizmente no livro só vem uma, né, poderia vir destacada mais, porque elas são muito bonitas e personalizadas, ó, aqui também tem uma de magias e truques pras classes mágicas, tá, um livro bem robusto, uma história bem legal, ela vai do nível 1 ao 15, ela leva ali os jogadores, né, do nível 1 ao 15, e como eu disse, não é um cenário oficial de D&D, mas é bem completo, tá, muito interessante, parece que os criadores desse material eram o pessoal que estavam envolvidos na criação, por exemplo, de Baldur's Gate 3, né, criação de Dragon Age, então vocês podem ver que é um material que realmente tem muita base, né, deixa eu dar uma ênfase aqui na capa pra vocês, mas no mais é isso, comentem aí se vocês gostaram, se vocês já conheciam esse tipo de material, e o que vocês acharam, né, se jogaria, se não jogaria, e por favor, né, deixa o like aí, se inscreva no canal, um abraço e tchau!